Eu não te conto, os olhos já não podem ver Coisas que seu coração pode entender Fundamental, ela me exprimora e o que você lhes é feliz Jocinho, o resto é não Eu tô loucando sem contar Coisas lindas que eu não tenho pra te dar Vão dando assim, eu só tô saindo, você é feliz Sou senhor A primeira vez será assim, te adianta Ah, segunda coisa da vida tem Agora eu já sei Onde é que se ele quer no mar E nas estrelas que esquecemos de contar O amor se aneixa, se proteger em volta, a noite vai em luz É...